A CIDADE NO BRASIL Dos videojogos Pela primeira vez no YouTube Carreguem Start e escolham a vossa personagem Maria Almeida Desenvolvido pela japonesa Art Dink Neo Atlas 1469 É um jogo de estratégia para a Switch Onde os portugueses são os heróis da história É um remake do jogo original de 1991 Que foca o início do expansionismo português Também conhecido como a época marítima dos descobrimentos Quando os homens partiam para o mar À procura de novas terras por descobrir O ano é 1466 A narrativa tem início em Portugal Onde somos abordados pelo rei Que pretende que cheguemos ao Japão em 30 anos Formamos uma equipa de almirantes E partimos em viagem Enquanto cartografamos o mapa mundo Para financiar as explorações Fazemos comércio e troca de especiarias Com rotas definidas por nós Uma das personagens que se junta à tripulação É Maria Almeida Uma jovem portuguesa filha de um ilustre navegador Que quer descobrir o paradeiro De um navio de família afundado Ao longo da costa de Bordeus Disposta a qualquer coisa para embarcar connosco Chega até a cortar o cabelo Revelando-se à almirante mais talentosa E destemida da nossa cru O Capitão Tsubasa É uma obra de Yoshi Takahashi Que fez os japoneses apaixonarem-se pelo Saka O futebol em português Sucesso instantâneo Oliver Tsubasa saltou do mangá Para a TV Para os filmes E para os jogos de consola Uma legacy que começou na Nintendo Famicom em 88 E que conta já com mais de 20 jogos lançados Do Capitão Tsubasa E se o assunto é futebol É claro que tinha que haver personagens portuguesas O defesa central Pedro Fonseca Camisa 6 do Barcelona Dizem poder ser inspirado em Fernando Couto Apesar de não confirmado É colega de Oliver na Catalunha Tem a habilidade especial Snake Mark Uma técnica de marcação aos avançados Onde pressiona o adversário Como se fosse uma cobra a estrangular a presa Faz parte do universo dos jogos do Tsubasa desde o início Sendo bem possível Que tenha sido a primeira personagem portuguesa A ser representada nos videojogos Choose your character Mr. Costa Já aqui falámos antes de Indiana Jones and the Fate of Atlantis A aventura que trouxe Indy à Ilha dos Açores O jogo é um point and click para PC E passa-se em 1939 Um pouco antes da 2ª Guerra Mundial Com a ajuda da nossa companheira arqueóloga Sofia A missão é desvendar o mistério Por trás de uma estatueta que tudo indica pertencer à Atlântida Com bastante ação à mistura Temos de impedir os nazis que pretendem usar o poder de Atlântida Para vencer a guerra A investigação leva-nos até à Ilha Terceira nos Açores À casa do português Mr. Costa Mr. Costa? Você de novo? O que você quer? Felipe Costa O velho rabugente que não gosta de visitas Mas que pode ser a chave para encontrar Atlântida É um sábio arqueólogo Colecionador de artefactos E com zero vontade de colaborar Para ele conseguir dar a volta Será preciso um toque feminino Terá que ser Sofia a fazer a abordagem Porque para além de artefactos Mr. Costa gosta de novinhas A 13 de Mai na cova da Iria Apareceu brilhante a Virgem Maria E o que é que você me sempre quer? Pois é Pensavam que já tinham visto tudo Play Fátima Um jogo baseado no milagre dos três pastorinhos Lançado no ano de 2010 para o Facebook Play Fátima Permitiam descontrolar Irmã Lúcia Cujo objetivo era tomar conta do rebanho de ovelhas Impedindo que elas fugissem para fora do ecrã A cada ronda dá-se o milagre da aparição E Nossa Senhora deixa à terra Temos de rezar E ao mesmo tempo não deixar as ovelhas fugir Perdemos o jogo se acabarmos todas as rondas sem rebanho Um dilema entre uma atitude espiritual Rezar Versos Material Guardar as ovelhas O conceito e o design super fresh e apurado Não indicia que o jogo foi lançado em 2010 Play Fátima chegou a ser mencionado na comunicação social E até fez algum sucesso no Facebook Dão João III Há mais de 30 anos no ativo Civilization para o PC Também conhecido só por Siv É um dos jogos mais viciantes do seu género Os TBSs Turn-Based Strategy Que desde 1991 Conta já com mais de 40 milhões de cópias vendidas O objetivo é estabelecer território E fazer evoluir a nossa civilização Portugal está presente desde o Siv 3 Até aos lançamentos mais atuais Em 2021 O Siv 6 recebeu o Portugal Pack Um DLC Onde controlamos a nação portuguesa Liderada por Dão João III Pela graça de Deus Nós somos João Rei de Portugal Bem-vindos sejais Rei de Portugal desde 1521 Era diplomático Estratégia Astuto Foi quem enviou os primeiros ocidentais a chegar ao Japão E quem deu início à colonização do Brasil Ah, sim Nós ambos conhecemos o doce humor Merencório do mar Um voice acting sensacional Interpretado por Kimbé Acai o Polícia Urso do Inspector Max Acai a voz do Media Market Eu é que não sou pardo Acai o Canal Panda Canal da Diversão Dão João III traz consigo A habilidade especial Porta do Cerco Que oferece às unidades o maior campo de visão E aumenta a capacidade das rotas comerciais Custa cerca de 5€ na Steam E é o ideal para quem quer voltar a jogar Civ E voltar a roubar todo o ouro do Brasil E não devolver O que havemos feito? Que estes jais tão ofendido? Ora É tarde para corrigir este erro E falando no Brasil Eles podem ter tido o Blanca Portugal tem a Fani Essa mesmo Entertainer Apresentadora A musa Rainha dos real atichosa em Portugal Como estava escrito desde o início A campeona Ah mas agora porquê Fani? Porque Fani na Suíça Na altura Era o nome de um cavalo campeão Campeão É este mesmo nome que eu quero pôr a minha Fani Que ela vai ser uma campeona Dito e feito Fani tornou-se a primeira mulher portuguesa A ter um jogo em nome próprio Disponível online em 30 países Fani Rodrigues Golden Throne É uma slot desenvolvida pela MGA Games Uma empresa espanhola especialista em jogos de azar Que nos trouxe o mundo medieval e de fantasia Interpretado pela Fani Uma roleta com 5 slots Com visuais até bem interessantes Onde podemos ganhar até 380 mil euros Mas óbvio que isso nunca vai acontecer Choose your character Roco Uncharted Waters é um RPG de aventura da Koei Inspirado nas navegações marítimas de Vasco da Gama Aliás, o próprio Vasco da Gama Aparece representado no primeiro jogo É da mesma altura do Atlas Mas com um sucesso consideravelmente maior Especialmente no Japão Onde tem o nome de Daikokai Jidai Que traduzido quer dizer literalmente A Era dos Descobrimentos Conta com mais de 10 jogos lançados Acabando por ser só irónico A ver um jogo sobre portugueses Que os portugueses não conhecem A aventura começa em Lisboa E a intriga gira em volta dos Franco As nossas personagens principais Uma antiga família de navegadores caída em desgraça Que quer tentar a sua sorte nos mares Mas a personagem que vos trago É o nosso sidekick Rocco Rocco Alemkel Um veterano navegador português Sobrevivente de um trágico naufrágio A caminho das Índias Que se torna nosso mentor E nos acompanha durante toda a história Sábio, corajoso Habilidoso com a espada Fiel e de bom coração É uma das personagens mais recorrentes De Uncharted Waters Com um design que tem evoluído ao longo dos anos E que se soube recentemente Que é inspirada em Pero de Alenquer Um navegador português Que ajudou Bartolomeu Dias A dobrar o cabo da boa esperança E que acompanhou Vasco da Gama Na descoberta do caminho marítimo para a Índia Depois do lendário Eusébio Do bolador Luís Figo Houve o nome que projetou o futebol português Esse nome é Minanda Estreou-se em 2001 Quando a Konami lançou o Pro Evolution Soccer Começou por chamar-se Marinda Miranda E depois Minanda Com um pé direito prodigioso Jogava a número 10 em apoio aos avançados E fazia parte da equipa pré-definida da Master League Onde jogavam também outros nomes Como Castolo Chimeles Espimas Ou Ivarov Isto é chinês para jogadores de FIFA Que nunca vão sentir esta vibe Mas Minanda teve mais de 10 anos nos jogos pés Em 2012 pendurou as botas E passou a ser um treinador contratável Uma lenda da Master League Que deixa saudades Safou-nos tantas vezes Que merecia também uma estátua de bronze A Legacy foi passada em 2013 Quando apareceu Minandinho Jovem promessa portuguesa Que os fãs diziam ser o filho do Minanda Choose your character Setsuka Soul Calibur da Bandai Namco É dos mesmos criadores de Tekken É uma franquia que evoluiu dos salões de arcade Para as consolas de casa É caracterizado pela luta com recurso à arma E a narrativa que mistura eventos históricos Com fantasia Introduzida pela primeira vez em Soul Calibur 3 Pouco se sabia sobre a guerreira ocidental Vestida de kimono Setsuka Nasceu em 1566 Mas a bio não esclarece as suas origens Cresceu órfã no Japão Onde foi perseguida pelo tom de pele claro Que na sociedade japonesa daquela altura Era visto como marginalidade Foi acolhida por um mestre espadashi Que lhe ensinou o batu jutsu E lhe deu o nome de Setsuka Qualquer coisa como flor do inverno Dominou arte da espada E quando o mestre morreu assassinado Prometeu encontrar o responsável Mitsurugi Uma outra personagem de Soul Calibur Setsuka parte em viagem Em busca de vingança Utilizando o pseudónimo Neve Assim mesmo em português Neve Talvez um indício do seu passado desconhecido Que analisando o contexto histórico Enviados por D. João III Como já aqui foi dito Em 1543 Os portugueses foram os primeiros estrangeiros A chegar ao Japão Poucos anos antes do nascimento de Setsuka Uma enorme probabilidade de ser portuguesa Embora não confirmada pelos produtores Deixando os fãs na suposição Por mais de uma década Só em 2018 Em Soul Calibur VI Ficámos a saber finalmente O passado de Setsuka A bio revela Que nasceu no navio português A caminho do Japão E que os pais Pais japonês E mãe portuguesa Faleceram de doença a bordo Antes de pisar sol nipónico Um background trágico Pesado e sombrio Que faz da nossa Setsuka Ou Neve Uma das personagens mais rigas De Soul Calibur E para terminar Já tivemos arqueólogos Navegadores Jogadores da bola Pela Reis e Gueixas Vamos fechar isto Com o Inspetor da Polícia Peço a vossa atenção Para Inspetor Zé Lançado pela portuguesa Nerd Monkeys Inspetor Zé e Robô Palhaço Crime no Hotel Lisboa É uma aventura Point and Click Lançado para PC E Nintendo Switch Um assassinato macabro Procorreu no quarto número 302 do Hotel Lisboa E cabe ao Inspetor Zé Averiguar o que aconteceu Um inspetor da polícia burgês Alcoólico E não muito dotado de inteligência Mas que felizmente conta com a ajuda Do robô domestic 9000 O robô palhaço Uma espécie de Connor Se jogar um Detroit Become Human Mas muito menos sério Com um gosto especial pelo stand-up comedy E que passa todo o jogo a mandar larachas Um jogo bem humorado Cheio de mistério E referências portuguesas Pode ser adquirido na Steam Ou na Nintendo Store E podemos considerar oficialmente Que é o jogo com as personagens Mais turgas dos videojogos Bom demais Meus cavalos champiões Ficamos por aqui Curtiram o vídeo? Conhecem mais personagens portuguesas Que ficaram de fora? Quero ler os vossos comentários Para uma segunda parte E se não estão a receber as notificações Têm de deixar de seguir Subscrever novamente E depois ativar o sim Não me perguntem Cenas do Youtube Estou também nas redes sociais Em Oficial Retro G E agora também no Discord Passem a mensagem Partilhem o vídeo com os vossos amigos O meu nome é Retro G E vou estar por aqui A trazer mais conteúdos como este Subscrevam 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 Subscrevam